Existe um segredo bíblico muito forte que nem sempre nós praticamos. E qual é este segredo? A oração. A oração tem o poder de mover os céus. A oração tem o poder de abrir o coração de Deus. A oração tem o poder de nos iluminar para que as nossas decisões estejam em sintonia com a divina vontade do nosso Deus. Porém, quantas vezes nós imaginamos que a oração é uma coisa qualquer em nossa vida, que nós fazemos para isto e para aquilo? Não. A oração tem que ser o primeiro momento do dia. A oração tem que estar presente quando nós vamos tomar as nossas refeições e iniciar o nosso trabalho. A oração tem que estar presente naquele momento de alegria para que a gente agradeça. A oração tem que estar presente naquela hora de tristeza para impedir a murmuração, a tristeza, a decepção. A oração é a força para que nós possamos vencer as tentações. É pela oração que nós também não seremos contaminados pelos vícios, drogas, álcool. É pela oração que nós iremos construir uma família com o mesmo Espírito da Sagrada Família. Este foi o segredo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus, mas também foi homem. E Ele quis ensinar aos seus discípulos e também a nós que a nossa força espiritual depende deste contato com Deus através da oração diária. Por isso em Mateus 26, 41, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Neste momento, eu peço ao Pai em nome de Jesus, que o Espírito Santo dê a você esta inspiração, para que todos os dias você possa, através da oração, experimentar a presença dEle te iluminando em todos os momentos. Amém. Esta mensagem tocou o seu coração? Não guarde somente para você. Compartilhe com os seus amigos. Estas palavras de Jesus mostram para nós que Ele deseja nos curar. Sim, você como católico tem que descobrir este tesouro que Jesus deixou para nós através da igreja para continuar nos curando. Jesus cura as nossas enfermidades. Jesus devolve a saúde para a nossa vida. Descubra isso lendo o meu livro, Cura das Enfermidades, Benefício de Jesus. Um livro que irá despertar a sua fé e irá trazer a cura para a sua vida. Cura das Enfermidades, Benefício de Jesus, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você. Ou ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0, operadora 11-4667-4353. Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Adquira também nas livrarias Cultura, Saraiva e Leitura. Amém. Amém.